A defesa dos jovens ligados ao PSOL e ao PSTU que foram indiciados pela Polícia Civil por envolvimento em atos violentos durante os protestos de rua em junho do ano passado, questionaram as provas apresentadas no inquérito que classificaram como uma farsa jurídica. Para Luciana Genro, advogada de Lucas Maróstica do PSOL, não há nenhuma prova material que comprove que os indiciados são responsáveis por incitar a violência e organizar depredações ao patrimônio público. O delegado constrói, a partir de um suposto reconhecimento de um policial que foi ferido num confronto com manifestantes, ele constrói uma tese. Ele demonstra o vínculo entre os integrantes dessa suposta milícia através de fotografias, postagens no Facebook, entrevistas em órgãos da imprensa. Tendo investigado as manifestações, a partir de um depoimento dado por um dos policiais, desde 2010, eles não conseguem obter absolutamente nenhuma prova material de que o Lucas, o Matheus ou o Gillian estariam envolvidos em atos violentos ou atos de depredação. Já o advogado de Matheus Gomes e Gillian Cidade colocou em dúvidas provas de identificação dos militantes apresentadas no inquérito, como fotos retiradas de redes sociais. Aqui todos conhecem o Matheus Gomes, uma das suas características são seus longos cabelos e seus dreads. Pois bem, ele reconhece o Matheus Gomes, conhecido como Gordo, a partir de uma foto que consta no inquérito policial. É assim que o policial reconhece o Matheus Gomes, o Gordo, como membro de uma milícia organizada. Então, é uma grande coincidência que o inquérito não tem fins políticos, mas todas as lideranças que foram, todos os indiciados, são lideranças reconhecidas do movimento. Essa questão de uma pessoa pertencer a uma gremiação A, B ou C, ou ao partido político A, B ou C, isso é uma questão que orbita a pessoalidade deles, mas não influenciou no inquérito. O inquérito, ele buscou, na verdade, a busca da autoria. A gente começou a notar, através depois do acompanhamento do restante das manifestações, que um mesmo grupo atuava no momento violento. Com certeza a polícia vai usar de todos os meios investigatórios possíveis, dentro da lei. Exatamente porque a gente não quer produzir nenhum tipo de prova, que depois em juízo pode ser declarado nula. Uma testemunha muito importante nossa, exatamente descreveu como que esse grupo violento atuava, porque ela não concordava com isso. Ou seja, um testemunho importantíssimo de uma parcela da sociedade que quer se manifestar, quer continuar se manifestando, e queria que a polícia trabalhasse exatamente para que ele pudesse se manifestar de uma forma pacífica. A direção do Instituto Geral de Perícias disse que não foi procurada pelos funcionários da casa para tratar das reivindicações da categoria. Os servidores paralisam hoje e amanhã as atividades, reivindicando um plano de cargos e salários e melhores condições de trabalho. A paralisação iniciada hoje será de 48 horas em 52 postos do IGP no Estado. Estão mobilizados peritos criminais, médicos legistas, fotógrafos criminalistas, auxiliares de perícia e papiloscopistas, que são os técnicos em impressões digitais. Eles buscam em conjunto melhorias no plano salarial. Em conformidade ao que já foi oferecido para os outros órgãos de segurança, segurança pública. Então, a Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP já tiveram, já receberam esse incremento salarial até 2018, e nós do IGP até então não recebemos ainda nada, digamos assim, suficiente para as nossas reivindicações. Esta é a segunda paralisação dos profissionais neste ano. No dia 6 de março, eles pararam por 24 horas. A categoria também questiona as condições de trabalho após a interdição do prédio-sede. Existe um projeto grande da construção de um novo prédio. Esse prédio já tem um recurso liberado, só que isso aí vai levar dois anos. A gente sabe a perspectiva de dois anos. Ele deve começar no final do ano. E tem um processo de locação, que o IGP está providenciando, que é a locação de um prédio perto da Voluntários. Só que o que a gente tomou conhecimento, A gente sabe do empenho do IGP na locação desse prédio, mas tem, pelo que nós tomamos conhecimento, tem problemas que tem que ser feitas readaptações no prédio, tem que ser feita algumas obras, e isso que a gente está sentindo que está demorando. Mais de 4 mil pessoas no Rio Grande do Sul estão devolvendo o cartão do benefício Bolsa Família por ingressar no mercado formal de trabalho e estabilizar a situação familiar. O dado foi divulgado na tarde desta segunda-feira, quando foi apresentado o balanço do programa RS Mais Igual do Governo do Estado. Elisabeth tem 34 anos, é casada e tem quatro filhos. Ela ganha 20 reais por mês do programa RS Mais Igual, que complementa o auxílio do Bolsa Família. Elisabeth é um dos 362 mil beneficiários do programa. Eu utilizo nas compras de casa, para auxiliar na compra de algum calçado, alguma roupa para as crianças, ou nas coisas de comida mesmo, para pagar uma conta, para alguma coisa que inclua as crianças. O mês está mais apertado, que fica mais difícil, a hora que eu vou lá e busco o dinheirinho. Faz a diferença. É pouco, mas faz a diferença. Menos 20 me faria falta, é um leite que eu posso comprar, é alguma coisa, sempre ajuda. De repente, eu tenho 20 reais, preciso comprar um gás, eu não tenho. Aqueles 20 que vem a mais, eu coloco, são 40 reais para me comprar o gás. Então, tudo auxilia. A assistência envolve pessoas com renda per capita de até 70 reais por mês. Mais de 4 mil pessoas estão devolvendo o cartão do Bolsa Família por terem conseguido o emprego e não dependerem mais da renda auxiliar. É o caso de Raquel dos Santos. Mas através dos projetos, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu emprego e estou cursando a minha faculdade. Hoje a minha filha tem 3 anos e hoje eu consigo ver um futuro para ela. Um futuro que eu não tive, porque eu passei muita dificuldade, mas agora eu vou ter. Eu estou acostumado a debates muito duros, debates políticos muito duros, mas não estou muito preparado para momentos como esse. Então, eu quero agradecer a vocês por terem... Terem, na verdade, nos dado essa oportunidade. Vocês... Pessoas como vocês é que fazem... Pessoas como vocês é que fazem valer a pena governos como o nosso. Dos 362 mil beneficiários, 93% são mulheres chefes de família em 290 municípios gaúchos. O programa também proporcionou 110 mil matrículas nos cursos profissionalizantes do Pronatec. A mais importante que o recurso gasto, o recurso investido, é esse retorno que a gente teve hoje. Ou seja, é poder observar que tem 4 mil famílias que saíram dessa condição de estranha pobreza. Isso nos alegra, nos incentiva, e eu acho que essa é a principal razão e motivação do programa. E o Palácio Piratini realizou, neste final de semana, mais uma etapa da interiorização do governo gaúcho. Em Erestim, o governador Tarso Genro entregou o novo bloco cirúrgico do Hospital Municipal Santa Terezinha. No município de Erestim, que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, uma obra feita no Rio do Cravo vai garantir o abastecimento da população nos próximos 40 anos. A comporta aberta pelo governador vai trazer água de outros rios e alimentar a represa, construída pela Corsã, com dinheiro do PAC-2. O trabalho nosso aqui do governo, mas é da intensidade da organização da população, do processo democrático que a prefeitura, que o Polis conduziu aqui, e por orientação do senhor, por sua determinação, soubemos acolher a vontade popular e nos dedicar intensamente para resolver os problemas de Erestim. Na escola estadual, o professor Mantovone, Tarso Genro, visitou o prédio de três andares que foi reformado, visitou as novas salas de aula e conversou com alunos e professores. Na prefeitura de Erestim, o governador se reuniu com o prefeito Paulo Alfrido Polis. Depois, se deslocou ao Hospital Santa Terezinha, onde fez a entrega de equipamentos e inaugurou o novo bloco cirúrgico. O hospital atende mil pessoas por dia de 70 municípios da região. E aqui neste hospital, a ampliação significativa de recursos para a qualidade da média e da alta complexidade. E para que cada vez mais os munícipes de Erestim e dos municípios em torno recorram à região e aos serviços da região. Isso significa maior qualidade, melhor condições de trabalho e maior garantia de indicadores de saúde da população. Menor infecção, mais rapidez, mais taxa de ocupação e, portanto, mais gente melhor atendida, gaúcho melhor atendida no nosso estado. E um balanço da Secretaria da Saúde revela que mais de 30 mil gaúchas entre 11 e 13 anos receberam a vacina contra o papilomavírus humano na primeira semana da campanha nacional. A dose está disponível gratuitamente até o dia 10 de abril em todas as escolas públicas ou particulares do estado. No Rio Grande do Sul, a meta é imunizar 80% do público-alvo nesta faixa etária de aproximadamente 260 mil meninas. Assista depois do intervalo. Profissionais do grafite transformam o espaço público em obras de arte na capital. Tchau!